Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A importância do novo Ultimate Homem-Aranha. É lá do Marcos o Ceifeiro, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E eu vi que no último vídeo que eu assisti desse canal, vocês me pediram para um caramba pra assistir sobre este vídeo, né? Parece que é o último vídeo dele sobre Homem-Aranha, pelo menos até o momento que eu estou assistindo. Então eu quero ver com vocês agora, eu acho que é sobre um quadrinho. Então assim, muito provavelmente esse daqui vai ser um vídeo que eu menos vou falar, né? Porque talvez eu não saiba de toda a história, eu vou saber agora, talvez aqui pela explicação do Marcos, né? Sobre esse Homem-Aranha. Inclusive eu ouvi lá no canal do Traje Cômico, né? Quando ele estava falando a respeito lá daquela piada que fizeram no Miles Morales com a comparação dele com o Homem-Aranha. Com o Super Choque, perdão. E aí ele comentou sobre esse Ultimate Homem-Aranha, né? Então eu vou ver agora aqui pra poder conhecer melhor sobre, né? Então, se eu não falar muito, é porque eu estou absorvendo a informação que o Marcos estará passando. Então, bora acompanhar junto comigo aqui, beleza? Com certeza. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está aqui. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu-a! Alexandre Mária! Depois de anos com uma versão cinematográfica extremamente distorcida do personagem original e só foi melhorar lá no final do seu último filme. Depois de anos com desenhos extremamente infantilóides, com roteiros dignos de um episódio da Hannah Montana. Depois de um filme super aclamado e elogiado com uma perfeição e cinema, cinema, que cuspiu e distorceu tudo o que é ser o Homem-Aranha. Criando um regime de psicó... Cara, você percebe a paixão que esse camarada tem no personagem, mano. Ele realmente tem paixão para um caramba, pra dar e vender sobre o Homem-Aranha. Eu pensei que eu já conheci um camarada assim, que lá no grupo tem, né, um dos amigos lá do Gustavo, né, no caso. Que, porra, sai o negócio do Homem-Aranha, ele vai e me posta, tal. Mas eu acho que ele não consegue superar o Marcos ainda, em quesito paixão, tá ligado? É verdade. Opatas loucos... Depois... Do jogo que quebrou recordes de vendas, nota 90. O pior enredo do Homem-Aranha já lançado na história dos videogames. E, depois, o que tem sido a pior fase atual do personagem nas histórias em quadrinhos? O seu universo principal e mais importante? Bom, vocês já entenderam. Não tá fácil ser fã do Homem-Aranha. Claro, da minha perspectiva e da de muitos outros fãs. Fãs como eu que não curtem ver o seu personagem tão amado, rebaixado e diminuído em uma versão ou patética, ou fútil, ou dependente demais, ou fraca demais, ou sem caráter demais, ou sem personalidade demais, e etc. Basicamente, indo contra tudo o que ele sempre foi. E tudo isso se escondendo atrás da desculpa covarde de... Ai, quisemos fazer algo diferentinho. Vocês, fãs que são chatos e só querem sempre a mesma história. E, assim, sendo justo, de fato, realmente podem haver fãs mais novos e tal que curtem essas novas versões alternativas do personagem, né? E tudo bem, eu não posso e nem deveria obrigar ninguém a gostar do que eu gosto. Porém, pros fãs como eu, e que também não são poucos, o nosso problema nunca foi algo diferente. Mas, quando o seu diferente é... Hum... Que tal a gente arranjar alguma maneira de justificar o Peter virar corno da mulher da vida dele? Bora destruir a vida dele, de novo, de uma maneira bem diferente. Só que dessa... É, no caso, ele era meio que um corninho lá no... No Homem-Aranha lá do Tobey Maguire, tá ligado? É... Pô, assim, igual eu tinha falado pra vocês aí no primeiro vídeo que eu curti ele como Homem-Aranha e tal. O filme em si do Homem-Aranha, né? Do Tobey Maguire. Até porque foi o primeiro filme de herói, assim, pô, que eu vi bem da hora mesmo. Top, tá ligado? Então, eu percebi depois que ele era meio que corno da Mary Jane, tá ligado? Mas, enfim, né? Dessa vez é pra destruir de vez o maior amor da vida dele. Bora! Hum... Que tal a gente pegar a história do Venom, destruir ela, plagiar a história do Lagarto pra ele? Bora! Vai dar bom, hein? Hum... Não, pera aí, pera aí. Sucesso, hein? Sucesso, ó, 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 ó. E se o Homem-Aranha fosse um garotinho fútil, irresponsável, que tá mais preocupado em ser o novo Homem de Ferro e tirar fériazinhas do que ajudar as pessoas porque... Sei lá, porque é o certo? Quando isso é o seu diferente? É o seu diferentinho? É, cara. Aí você realmente tem um problema comigo e com fãs como eu. Pessoas como eu sempre vamos criticar quando estamos vendo um personagem que significa tanto pra nós sendo desrespeitado ou porcamente mal retratado. Pera aí, gente, eu acho que eu vou ter que trocar o microfone aqui, o fone de ouvido, melhor dizendo, porque parece que deu ruim aqui. Deixa eu só substituir rapidão por esse aqui. Não sei se vai dar certo agora, não. Sei lá. Acho que vai. Porque sim, cara, é importante pra gente. O personagem tem uma importância forte na nossa vida. E tem uma coisa chamada... O personagem tem... Ente mal retratado. Porque sim, cara, é importante pra gente. O personagem tem uma importância forte na nossa vida. E tem uma coisa chamada... Senso crítico. Já ouviu falar? Claro que eu também tenho consciência de que várias dessas obras que eu citei são super bem aclamadas, com uma mais pura perfeição, zero defeitos. E até aí, tudo bem. Cada um tem sua opinião, seu gosto, é isso, show. Mas não é só isso que acontece. Eu tenho percebido cada vez mais uma... Vamos chamar assim, né? Positividade tóxica na fandom do Homem-Aranha. Onde tudo o que é lançado precisa ser perfeito. E se alguém ousa aparecer pra criticar... Ah, meu parceiro. Uma legião fanática vai ir pra cima com tudo. E não interessa o quão válido seja seu argumento. A legião maluquinha... Vamos chamar de... A legião do duende... Combina, né? Combina. A legião do duende vai fazer de tudo pra ridicularizar ou desencorajar a sua crítica. Afinal, todos precisam pensar igual uma mente coméia. E amar incondicionalmente tudo o que for lançado sobre o personagem. Como você ousa criticar nossa obra. Como ousa vamos impedir você. Bem isso mesmo. Tá ligado? Bem isso mesmo. Às vezes é bem assim, hein? Bom, rapaziada. Uma das coisas... Uma das inúmeras coisas que o Homem-Aranha me ensinou... É que não interessa se são muitos indo pra cima de você. Se você acredita no que você defende... Vai pra briga, parceiro. Mas... Dito tudo isso... Em meio a tanta... Tanta merda sendo lançada. Tanto lixo sendo lançado. Representando tão porcamente o personagem. Tanta merda. Tanto lixo. De repente... E me permitam a dramaticidade, por favor. Surge uma luz no meio dessa escuridão. O universo Ultimate era conhecido como o universo alternativo mais amado da marca. E também aquele com a maior duração de publicações. Não é normal ver um universo alternativo durar tanto tempo assim. Claro que, como muitos sabem, é um universo que se perdeu ao longo do caminho e eventualmente encontrou o seu fim. Fim este que, ao que tudo indica, foi realmente definitivo. Pois agora estamos no amanhecer de um novo universo Ultimate. Completamente diferente do original. Quem está à frente dessa história é o aclamado roteirista Jonathan Hickman. Escritor esse que eu conheci na grande saga épica Guerras Secretas 2015. E assim, eu vou admitir de que ele certamente sabe construir um épico cósmico. Mas a minha grande preocupação, desde que eu ouvi de que ele iria escrever essa história, era... Ok, ele sabe fazer muito bem. Uma parada cósmica. Grandes proporções dimensionais e multiversais absurdas. Show, legal. Mas e um núcleo mais pé no chão e humano? Será que ele sabe escrever isso também? Bom, Jonathan Hickman também fez muito o nome dele. Escrevendo, principalmente, toda uma fase do Quarteto Fantástico. Fase esta que foi muito elogiada. Porém, eu ainda não tive a oportunidade de ler. Mas o Quarteto Fantástico, apesar de embarcar também em muitas aventuras cósmicas e tal, é, acima de tudo, uma família. E se a fase dele escrevendo a primeira família da Marvel é tão elogiada assim, isso certamente me dá esperanças para essa história que vamos começar. Bom, antes de começarmos, é importante lembrar de que alguns eventos de vital importância já aconteceram antes da história do Peter aqui. Peter aqui? E olha, gente, eu vou ser sincero. Como tinha muita gente me pedindo para ver essa história, trazer um review ou algo assim, eu fiz o que eu geralmente não faço e pulei várias histórias para chegar logo nessa. Confesso que eu também não estava super hypado para ler as histórias mais novas serem lançadas na Marvel e tal, para chegar nessa. Não é como se a Marvel tivesse super legal de ler atualmente. Então assim, não foi também um grande sacrifício da minha parte. Meu Deus. Então o meu ponto é, eu sei bem pouco sobre o que aconteceu antes dessa história, como chegamos nesse ponto. O máximo de informação que eu estou ligado é, e bom, lá vai contexto. Bora. Reed Rickerts, também conhecido como Senhor Fantástico, do Universo Ultimate, enlouqueceu e virou um vilão faz anos já. Atualmente, ele é conhecido como O Criador. Um gênio absurdo e insano pra caralho. O Criador foi um dos poucos personagens do Universo Ultimate, junto com Miles, que vieram para o Universo Principal, Meia ou Meia. Na verdade, eu acho que foram só eles dois. Tem mais alguém? Enfim, se tem, eu não estou ligado. Depois de anos dentro do Universo Meia ou Meia, o Criador finalmente conseguiu voltar ao seu Universo Original, o Universo Ultimate. Isso acontece nas histórias do Venom. E até lá, sabíamos que ele queria recriar o seu Universo inteiro. E pelo jeito, ele parece ter conseguido. Mas, do seu jeito que ele queria recriar. Isso é o que eu sei até o momento sobre as intenções do Criador. E assim, eu imagino que é muito provável que a linha de conexão que eu preciso para entender melhor como chegamos nesse ponto está na história Invasão Ultimate. Esta que eu não li ainda, mas vou ler, vou ler. Mas o que mais precisamos saber para começar a ler essa história é dito na própria página de introdução aqui mesmo. 20 anos atrás, o Criador impediu que uma aranha radioativa picasse o jovem Peter Parker. Assim como também impediu a criação de qualquer outro super-herói. Formando depois um conselho secreto para governar o mundo das sombras. Porém, quando Tony Stark descobriu a verdade sombria sobre seu Universo, ele tentou desfazê-la. Mas as ações de Tony provocaram o conselho do Criador. Eles então atacaram Nova York, matando milhares de inocentes e incriminando Stark com este terrível crime. E Peter Parker tem vivido sua vida alheio para a verdade sobre o conselho do Criador ou sobre a aranha que mudaria sua vida. Porém, isto está prestes a mudar. Isso é o que sabemos antes de iniciar, rapaziada. Passando para a próxima página, nossa história começa. Já devo adiantar que o traço é muito bonito. Bem detalhado, cores bonitas, até meio frias de vez em quando. Talvez seja porque justamente está nevando em Nova York, né? Então talvez para passar essa ideia de friozinho gostoso, talvez, sabe? Mas às vezes também vem cores mais quentes, saca? Para momentos mais emocionantes, de coração aberto, que vamos ter nessa história aqui ainda. Mas eu precisava elogiar esse traço e essa arte. E bom, ao que parece, a arte é do Marco Cecchento. Eu não sei se ele é italiano, mas eu quis falar assim, desculpa. Mas ele está fazendo um ótimo trabalho. O cara é quase meu chará. Faltou só um U e um S para ser meu chará 100%. E bom, somos introduzidos ao Peter. E eu confesso de que não é minha aparência favorita do personagem. Não curto mesmo Peter Parker de barba. Não gosto. Acho nada a ver. O cabelo, para mim, podia ser mais espetado. Sim, estou fazendo meu nitpiquezinho aqui e ali, ok? Beleza? Mas não está ruim. Está legal, está bacana, está bonito. Mas eu, pessoalmente, prefiro o meu Peter desenhado de outra maneira. Na verdade, um design de outra maneira, saca? Mas isso é gosto, pessoal. O Peter começa abrindo com uma frase super interessante. Já mostrando para nós, como leitores, que essa história não será como a maioria. E aí, apáscoa. Qual vai ser? Eu achei maneiro ele assim, desse jeito aí. Deve ser que tu goste do bar, tá ligado? Então, meu estilo. Gostei do estilo dele. Mais jovem você não vai ficar. Caraca, maneiro ele assim. Bom dia, pessoal. Pai! E aí, pai? Você parece cansado. Noitinho claro? É, Rickard. Pois é. Tudo bem, meu anjo. Qual é a comida hoje, mãe? Bacon! Não, mamãe faz mais. Está perto da coisa ali. Hum, legal. Por acaso também tem... Aham, já. Caraca, maneiro, mãe. Graças a Deus que a mamãe existe. Graças a Deus que o café existe. E tenho o que dizer, Tigrão. Nossa. Parece que você está precisando. Bom dia, Mary Jane. Tô tão ruim assim? Um pouco acabadinho. Eu não te ouvi indo para a cama ontem à noite. É, estava tarde. E na verdade eu nem dormi. Não dormiu? Ou não conseguiu dormir? Um pouco dos dois. Caraca. Todo esse começo já é para aquecer o coração de vários fãs do Homem-Aranha. Mano, assim, já começa com o Peter mais velho. Vai para a casa do caralho essa babaquise de Peter jovenzinho, 15 anos eterno. Seja fisicamente ou mentalmente, né? Meio meia. Enfim. Chega, chega. Chega desta merda. Não, não. Assim, Peter, já um homem mais velho, com filhos e casado com a Mary Jane? O quê? A personagem que mais esteve ao lado do Peter? A que mais apoiou ele nos momentos mais difíceis? A mulher e parceira definitiva de Peter Parker, o Homem-Aranha? O quê? Aquela que os editores da Marvel tentam desesperadamente fazer com que seja separada do Peter sempre que possível? Assim, não é Gwen Stacy? Não é Felicia? Não é uma OC aleatória? Porra! Não, pegaram realmente a definitiva? A mulher principal mesmo? Porra! Tô surpreso. Ah, pelo amor de Deus, Marcos, fala sério. Desde quando a Mary Jane é essa mulher tão boa assim? A Mary Jane trai o Peter direto, reclama de tudo. Gwen Stacy é muito melhor. Tá, essa é uma triste opinião popular sobre a Mary Jane. Mas eu te garanto, cara, que se é isso que você verdadeiramente pensa que a Mary Jane é, então você está extremamente mal informado sobre ela. Provavelmente está confundindo com a péssima... Eu provavelmente, ele colocou até a imagem da que eu ia falar agora. Provavelmente eu tenho essa imagem também da Mary Jane. Não que, assim, eu sei que não dá pra tirar a base de filme e tal, mas, cara, é a base que eu tinha. É claro que hoje eu tenho uma base melhor. Eu vi também aquela animação do espetacular Homem-Aranha. E eu vi que, poxa, ela é top pra caraca naquela animação. Ela tem uma personalidade muito maneira. Pena que ela não deu tempo de separar ali do Peter. O Peter ficou com a Gwen até o final e só foram duas temporadas, infelizmente. Se tivesse mais, talvez ele desenvolveria algum relacionamento com ela. Mas eu acho que ela... Sei lá, se aquela Mary Jane da animação, se ficasse com aquele Peter, muito provavelmente ia até o final, tá ligado? Igual agora aqui na HQ. Enfim, cara, realmente eu não tenho tanta informação sobre Mary Jane. Eu não tenho base. Minha base é só o que eu vi até agora. Infelizmente, até nos filmes também. Eu falo infelizmente porque eu sei que, né, pelo que eu vejo aqui o Marcos falando e... Meio que dá pra tirar aqui como verdade que... Não dá pra tirar a base dos personagens dos Homens-Aranha que a gente viu no cinema. Por mais que eu tenha gostado ali... Eu gostei mais dos dois primeiros, sendo bem franco. Embora o Tom Holland ali seja engraçadinho e tal, mas aquela dependência dele do Tony Stark é realmente muito chata, tá ligado? E o seu Stork, seu escritor da hora, é muito chato. Gostei dos dois primeiros, do Tom McGuire e do Andrew Garfield, tá ligado? Embora eu sei que, infelizmente, eles não são tão fiel ao original, por assim dizer, das HQs e tal. Então a minha base é muito pouca mesmo. Tô começando a ter uma base melhor agora por causa de tu, Marcos. A adaptação dela nos filmes do Sam Raimi. A Mary Jane do Sam Raimi, essa aqui que você odeia, provavelmente, por mais que eu ache que ela não é uma personagem ruim, ela não representa em nada quem a Mary Jane sempre foi nas histórias. E eu vou deixar isso por aqui, por enquanto. Outro dia eu falo mais sobre isso. Até pra gente poder seguir em frente com a história, né? A história já começa com o Peter sendo um adulto, por volta dos seus 30 e poucos anos, né, por aí. Eu vou chutar que ele deve ter uns 35. Talvez 35, talvez 38, talvez igual a mim, né? No caso 37, que vai fazer 38 esse ano. Dois filhos. Sua filha, May Parker, obviamente um nome em homenagem à tia May. E o seu filho mais velho, Richard Parker. Que pra quem não sabe, é uma referência ao pai do Peter, que também se chama Richard. E vemos que o Peter está feliz. E isso certamente alegra todo mundo que lê isso, né? Não, 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 peraí, peraí, peraí. Tem algo errado. Peter mais velho, casado, com filhos, feliz. Ué, então, então, por que eu e vários leitores estão felizes com isso? Estão alegres com essa mudança? Mas, mas, a, 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 as pessoas não diziam que os fãs do Homem-Aranha são chatos e só queriam sempre a, a, a mesma história? Ué, não entendi, gente. Não era a mesma história que os fãs queriam sempre? Não tô entendendo. Será que é porque esse é um argumento de covarde? De alguém que não tem capacidade argumentativa pra justificar as distorções tão desnecessárias e que objetivamente são péssimas adaptações do personagem? E aí, a pessoa que não sabe argumentar, né? E no seu desespero pra passar pano pra mediocridade, vai lá e puxa a cartinha. Ai, vocês querem a mesma história? Bom, se você é alguém que usa esse argumentozinho covarde, meu parceiro, essa tua narrativazinha tá perdendo força cada vez mais, hein? Até quando? Tu vai puxar essa desculpinha de merda aí? Enfim, voltando à história. Sim, nós vemos que o Peter está feliz, casado com uma mulher maravilhosa, parceira, amiga, fiel, com dois filhos maravilhosos também. Peter também não parece endividado. Parece ter um emprego estável. Parece morar num lugar bem legal. Tudo parece bem. Peter está feliz. Mas, então, por que ele não consegue dormir? Por que será? Antes de sair pra trabalhar, a pequena May, fuçando nas coisas do pai, acha uma esfera de metal dentro da bolsa dele. Peter imediatamente tira das mãos dela, dizendo que não é brinquedo. E Mary Jane, preocupada com a falta de sono do seu marido, pergunta se ele quer conversar sobre isso. E ele diz que sim, quer sim. Mas depois, agora, ele precisa ir trabalhar. Logo depois, vamos para o emprego do Peter. Descobrimos que ele já é um repórter experiente. Nada de fotógrafo freelancer desesperado pra pagar as contas. Nada disso. Certamente estamos vendo coisas bem diferentes nessa história. Porém... Por quê? Por quê? Parece que certas coisas nunca mudam, não é? Onde será que mudam? Por quê? Ah, olá, Peter. Oh, bom dia, chefe. Como é que vai... Sem tempo pra conversa, fiada. Parker! Parker! Hã? Meus ouvidos estão funcionando bem, John. Não precisa berrar. Então por que não respondeu? Mas eu... Ué! Eu tô passada, chocada. Pois é, pessoal. Tio Ben está vivo e trabalha no Clarim Diário. Isso certamente me pegou de surpresa. Não só isso. Também é um repórter experiente. E... Tio Ben e J. Jonah Jameson sendo brothersaços. Amigaços. Que, mano, dança interessante, cara. E percebe-se também que Peter, Ben e Jameson, os três, têm todos uma confortável intimidade. É quase como se Ben e Jameson fossem um par de tios mesmo do Peter, sabe? E, cara, isso é muito fofo, cara. Interessante. Ah, e outra. Já deu pra ver, ou pelo menos sentir, que nessa história teremos um J. Jonah Jameson bem escrito. E isso sempre é muito bom de ver, cara. Um que não é só uma caricatura boba e idiota. Né, Insomaniac? Ou um sociopata que prefere ver gente inocente morrer do que ajudar o Homem-Aranha. Né, Dan Slott? Enfim, aquece o coração de verdade, cara. Não, pera, o que apareceu aí? Né, Dan Slott? Dan Slott é um dos piores roteiros do Homem-Aranha. Ah, tá. Enfim, aquece o coração de verdade. Não, pera aí. É pior roteiro ou pior roteirista? Né, Dan Slott? Ah, roteiristas, perdão. Roteiristas, desculpa. Cara, ver o Jameson assim. E podemos ver que Jameson respeita e muito Ben Parker. Porém, ele como amigo sente que o Ben tá sofrendo com alguma coisa. E ele fala pro Peter ficar de olho no tio, caso ele precise de alguma coisa. E isso enquanto ele empresta a própria gravada pro Peter, veste o Peter, pra ele ir mais bem arrumadinho pro compromisso dele. Cara, meu irmão, Jameson sendo um paizão aqui nessa cena, né? Quata, bicho. Muito legal, cara. Que da hora. Peter e Ben, então, começam a andar pro seu compromisso enquanto conversam. E eu gostaria de comentar rapidinho que isso é bem especial pra mim, cara. Porque existem pouquíssimas histórias de universos alternativos com o tio Ben vivo, cara. E basicamente todas essas histórias são tão diferentes pra gente poder ter, sabe, realmente uma conversa legal e com maturidade entre Peter e Ben. Por exemplo, tem uma versão aí fora que o tio Ben, que é o Homem-Aranha, e o Peter é um parceiro mirim. Nada a ver, mano. Tem outra versão que a tia Ben morre e o tio Ben fica vivo, só que aí o Peter vira um completo cuzão egoísta. Não é sempre que eu posso ver um Peter com maturidade conversando com o tio Ben. É bem especial pra mim, cara, de verdade. Então nós temos uma conversa super interessante entre os dois. O Peter diz que tá preocupado com o tio, pois o Ben nunca fala sobre, abre aspas, né, o que aconteceu, fecha aspas. Ele nunca fala sobre algo que aconteceu, algo que rolou, fala nada sobre isso. E com isso, obviamente, já podemos supor que o Peter está se referindo a algum tipo de tragédia que aconteceu na vida dos dois. Muito provavelmente, algo com a tia May que não apareceu até agora nessa história. Porém, a resposta do tio Ben não só é interessante e emocionante, mas também informativa. Primeiramente, somos informados que nesse universo, Peter teve os seus pais e viveu com eles até seus 15 anos. E aí sim, ele perdeu eles e foi morar com os tios. Isso por si só já é bem interessante sobre como tá a relação dele com os tios dele e os pais dele nesse universo. Isso por si só já é bem diferente de quase tudo das histórias do Homem-Aranha. Peter nunca consegue passar tempo com seus pais. Nesse universo, ele teve mais tempo com os pais dele, o que é muito legal. E o resto do que o tio Ben diz... Bom, eu acho melhor eu deixar a cena em si falar por mim. É que... Caramba, foi difícil pra todos nós. Mas nós te amamos incondicionalmente. Nós te protegemos. Eu tentei te ensinar sobre o mundo e te preparar pra ele. Ainda que a May fosse melhor nisso. Nesse tipo de coisa. Mas a única coisa que a gente nunca tentou fazer foi substituir seus pais. Porque não poderíamos. Agora, isso foi há 20 anos. Já faz muito tempo. Mas já passou algum dia que você não tenha pensado neles? Mas já houve algum dia que não tenha te machucado o fato de terem morrido? Caramba. Não. Então você sabe exatamente como eu me sinto. Nossa. Caramba. Uau. Então fica bem claro que sim. Perdemos a tia May nesse universo. Em seguida vemos o nome da May cravado no memorial. Memorial esse de todas as vítimas do ataque do Conselho e do Criador. Sabemos disso pelo que havia sido dito na página de introdução. Mas lembrando que a cidade inteira que o mundo inteiro acredita que o responsável por esse ataque terrorista foi Tony Stark. E eis que vemos um lindo monólogo de Matt Murdock. Ou melhor dizendo, Padre Murdock. O que faz perfeito sentido. O herói mais cristão da Marvel no mundo onde ele nunca virou o Demolidor acabar achando o seu caminho na sua religião faz todo sentido. Realmente bem interessante, cara. E depois de um lindo discurso que faz até o tio Ben se emocionar. O padre Murdock dá espaço para Harry Osborn falar sobre sua própria tragédia de perder ambos os seus pais no ataque que Nova York sofreu. E a gente vê no jeito que o Harry fala sobre o seu pai que muito provavelmente a relação de Norman e Harry nesse universo era de um sincero amor de pai e filho. Porém, vale lembrar que o Harry não é a fonte mais confiável para falar sobre o caráter de seu pai. Especialmente por ele ser normalmente uma vítima de abuso psicológico. Tipo de vítima que não enxerga quem é o seu agressor. Porém, esse é um novo universo. Um novo Harry. Então talvez as coisas sejam realmente diferentes. Então, por enquanto, mesmo com o pé atrás, nós acreditamos nele. E dito isso, podemos ver no discurso de Harry que ele certamente guarda um grande rancor por ter perdido seu pai. E certamente, por suas palavras, vemos que ele quer que justiça seja feita. Rapaz. É verdade. Hoje é um dia de lembranças. E a que eu continuo lembrando, uma que eu não consigo parar de lembrar, foi quando eu tinha sete anos. Foi a primeira vez que meu pai brincou de beisebol comigo. E assim, eu nunca gostei muito de beisebol. E nem meu pai. Mas aí está essa memória me atormentando. E foi só hoje, de verdade, que eu descobri o porquê. É porque naquele momento, o mundo inteiro era apenas aquela bola, eu e meu pai. Como se fosse tudo o que importasse. Como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo por meu pai. E agora, eu nunca mais serei capaz de criar outra lembrança como essa com ele. Todos nós perdemos alguém. Pais, irmãos, filhos. Como o padre Mudo que disse, eles sempre viverão em nossos corações. Anjos que cantam para nós, como ele disse. Sempre nos lembraremos deles. Mas eu preciso ser honesto. Não tenho certeza se algum dia conseguirei seguir em frente ou melhorar. Porque quando eu estou completamente sozinho, no silêncio da noite, não são as vozes de anjos que eu ouço cantando. Eu ouço o som de uma bola batendo em uma luva. Eu ouço gritos e sirenes. Eu ouço todos nós chorando de dor, pois uma parte de nosso futuro foi roubada. E em troca de tudo o que perdemos, tudo o que recebemos foram lembranças. Não. Não é o suficiente. E não acho que qualquer um de nós deveria ter que viver com isso. Caraca. Será que ele vai ficar loucaço também aí? Para nossa surpresa, também descobrimos que, nesse universo, Peter e Harry não são melhores amigos. Na verdade, mal se conhecem. Quem tem alguma conexão com o Harry, na verdade, é o tio Ben. Pois em seus trabalhos como repórter, ele entrevistou muitas vezes o Norman. Peter também comenta de que, de acordo com o Ben, Norman era misterioso. E Ben nunca conseguiu descobrir quem ele era de verdade. De volta ao Clarim Diário, chegamos lá com a reviravolta de que Jameson acaba de se demitir. É. Ben, então, pede para o Peter ficar na sua mesa e não se meter no que está acontecendo. E Ben Parker, o repórter experiente, adentra a sala de reunião dos cabeças do Clarim Diário. Lá dentro, vemos um rosto amigo, Robbie Robertson, mas que parece já bem idoso, que, de acordo com ele mesmo, está há dois anos de se aposentar. E Robbie nos informa de que o motivo de Jameson se demitir é pelo fato de que o Clarim Diário inteiro terá uma reestruturação editorial. Ben, então, pergunta, que mudança é essa que vai acontecer? E Robbie o informa de que os anunciantes do Clarim Diário, os investidores, têm cada vez mais reclamado dos conteúdos mais polêmicos do jornal. Principalmente na recente insistência do Clarim em investigar terrorismo de Tony Stark. Em grande resumo, pessoal, é basicamente censura. Está falando algo que incomoda a gente, está investigando demais. Então, assim, quer continuar ganhando dinheirinho? Então, para. Para de procurar a verdade, senão nós vai de sabotas, tá ligado? Em resumo, é isso, pessoal, a situação. Por isso, o Jameson se demitiu Ben. Então, pergunta para o Robbie, como você acha que eu deveria estar me sentindo sobre isso tudo? E então, outra voz responde. Uma voz mais imponente, levemente ameaçadora. Cala com o rei do crime. Satisfeito pela sua boa sorte. Afinal de contas, a natureza abomina o vácuo. Ninguém menos que o Wilson Fisk é um dos investidores do Clarim Diário. E ele diz para o tio Ben que basicamente, agora que o Jonah foi embora, existe um vácuo, um espaço, no cargo dele. Um que Ben pode preencher. Ben pode ser o novo líder do Clarim Diário. Se, obviamente, ele poder andar na linha que o próprio Fisk estabelecer para ele andar. Basicamente, de como o Fisk quer que o jornal seja daqui para frente. Quais notícias devem ser mostradas para o público e quais devem só ser ignoradas mesmo. Tio Ben, então, dá um sorrisão de Shed e vai embora. Entra no elevador do lado do Jameson e pergunta, e aí, o que a gente faz agora? Os dois se demitiram porque são Sheds pra caralho. Galera, eu só queria dizer o quão bem escrita é esta cena e que respeitou e muito o caráter de ambos. Como tem que ser feito, cara. e também como esta cena é mais relevante do que nunca para o estado atual da nossa grande mídia jornalística e o quão corrupta e vendida ela é. Claro que é uma crítica atemporal. Não necessariamente precisa estar direcionada a algo da atualidade, mas o que temos vivido atualmente é mais relevante do que nunca. Agora uma dúvida. Quem é esse cara do tapa-olho? Assim, se tem designzinho diferente é porque é minimamente importante, né? Cara, será que é o Foswell? Para quem não sabe, Frederic Foswell era um dos repórteres do Claridiário que eventualmente usava um disfarce chamado Caolho, que tinha justamente um tapa-olho. Tem todo um plot aí que também dele virar o chefão do crime, os caralhos, mas essa referência me parece muito específica para ser isso. Provavelmente é, sei lá, mano, o Adrian Tubbs antes de virar o Abutre, tá ligado? Ou algo assim. Ou só um cara aleatório mesmo, foda-se. Agora, voltando para essa cena, rapaziada, o único erro que eu vi aqui para mim, né, e que pessoalmente me incomodou é o quão passivo o Rob estava sobre isso tudo. O Rob, que eu conheço e amo, não aceitaria facilmente esse tipo de censura e ele... Tipo, esse Robson aí, esse negão, coroa, eu lembro dele no Homem-Aranha lá do Tobey Maguire, né? E ele parecia ter um pouco mais de caráter do que o JJ Jameson daquele Homem-Aranha, tá ligado? Então, de fato, ele continuar na mesa e passivo à situação, com o próprio rei do crime falando que você tem que publicar somente aquilo que ele mandar, então, realmente está tudo trocado aí, tá ligado? O Jameson é o cara de caráter e o cara aí que a gente esperaria uma coisa também parecida. Não, parece que ele não tem tanto caráter assim. É triste, né? É triste, mas vamos lá. Esse tipo de gente como o Fiske liderando o Clarim. Então, o erro da cena pra mim é não respeitar como o Rob de verdade agiria. Mas, eu vou passar um paninho e vou supor, né? Supor, esse Wilson Fiske não tem uma reputação tão nojenta quanto é no universo meio-meia e em todos os outros. Supondo também de que como essa versão do Rob está tão mais velhinha, tão mais cansado, né? Quase se aposentando, então, vamos supor de que ele não está com mais força para enfrentar esse tipo de coisa. Gostaria que ele tivesse, sei lá, demonstrado pelo menos alguma insatisfação pelo que está acontecendo, sabe? Ou melhor ainda, mostrado que ele nem tem escolha, que talvez por uma questão financeira ou de ter que sustentar a família ou algo assim, sabe? E ele não pode negar e tem que trabalhar lá mesmo assim. Eu acho injusto comentar isso aqui rapidinho porque eu gosto muito do Rob, cara, então, não achei que ele foi muito bem retratado aqui. E dito isto, o Peter também fica por lá, né? Novamente vou passar o meu paninho aqui. E aceitar de que como o Peter ainda não se achou como o herói que ele é, e principalmente porque ele tem que sustentar a sua família inteira, e é por isso que ele também não pede demissão. Supor que é isto. Paninho aqui passando, por enquanto. Até a história justifica isso. depois disso, temos uma rápida, porém interessante cena onde o Wilson Fisk sofre um atentado contra a sua vida. Ele sobrevive, escapa, porém, podemos ver quem tentou matá-lo. É nada mais, nada menos do que o nosso novo Duende Verde. Novo Duende? New Goblin? Duende Junior? Muito provavelmente, vai! Sobre o design dele, referência óbvia ao Duende do Sam Raimi, né? Mas dessa vez, com uma distribuição de cores bem melhor. Eu gostei muito de como o roxo foi espalhado no verde. Também curti o capacete, cara. A princípio, eu não tinha curtido muito o capacete, mas agora eu tô curtindo porque eu parei pra teorizar aqui sobre a ausência, né, de um rosto na máscara e tal, né, de uma cara com expressão sinistra e dentes e os terríveis olhos amarelos, tá ligado? Eu teorizei de que a ausência disso, né, indica de que quem está por trás do uniforme é alguém focado e com sua sanidade intacta. Muito provavelmente é o Harry, vai! Gosto pessoal? Eu, pessoalmente, prefiro bem mais uma roupa que chegue mais perto do clássico, sabe? Mas, claro, que use um design que funcione, que seja realista. Uma mistura de tecido com armadura com uma máscara que tenha um rosto. É o que eu prefiro. Mas, novamente, pelo que a história está, aparentemente, se propondo, essa roupa faz todo sentido. Está bonita, realmente. Depois disso, vamos para Jonah e Ben, que agora estão conversando sobre o que fazer. Dito isso, eles estão no bar sem nome? Para quem não está ligado, o bar sem nome é um local bem famoso no universo Marvel. Ele é um bar secreto em Nova York onde super vilões se reúnem. É basicamente um território para os criminosos ficarem de boas e sem incomodar ninguém, tá ligado? Só para tomar um chopizinho, conversar os caralhos, sabe? Entre os vilões é um território neutro. Brigas são proibidas lá. Então, visto que agora ele é um bar normal, isso também parece indicar de que quando o criador impediu a criação dos heróis, ele também impediu a criação dos vilões. Ou pelo menos da maioria deles. Faz sentido. A conversa de Ben e Jameson segue entre os dois e eles falam sobre como será essa nova empreitada deles. Eles querem abrir um novo jornal. É como eu disse, cara. Os caras são muito brother mesmo. Eu não sabia que eu precisava ver J. Jonah Jameson e Tio Ben sendo amigos até eu ver isso acontecendo, cara. Peter então chega, Jameson se despede e Peter tem uma conversa em particular com o Tio Ben. E aí vem o ponto principal da história do porquê Peter não consegue dormir. Ele desabafa com o Tio Ben que ele sentiu que na sua vida inteira tinha algo errado. Algo que estava fora do lugar. Por mais que ele seja feliz hoje em dia, tem alguma coisa faltando. Algo que ele sente que precisa ser feito. uma mudança que ele sente que precisa ser feita na vida dele. E assim, vendo o Jameson e o Tio Ben se demitindo do Clarim para buscarem suas próprias mudanças, isso de fato inspirou um pouco o Peter mesmo. Porém, o próprio Tio Ben diz que atualmente na sua vida ele não tem mais esposa. O seu sobrinho, seu filho, vai porra. O seu filho está crescido, com família, ele não tem que cuidar mais do Peter. Então, o Tio Ben está numa posição super confortável de jogar tudo para cima e tentar algo novo. Já o Peter tem sua esposa ainda, seus filhos para cuidar e sua felicidade para manter. Então, ao contrário do Tio Ben, que estava numa boa posição para buscar mudança em sua vida, Peter não sabe se vale a pena arriscar a sua felicidade para ir atrás de uma mudança que ele sente que é tão necessária na vida dele. Então, vale a pena arriscar? Rapaz, é um dilema mesmo, né? Por muito, muito tempo, eu achei que algo tivesse errado com a minha vida, Tio Ben. Algo que tivesse errado comigo. Eu não sei explicar muito bem, mas agora eu só, eu simplesmente sei que eu estava certo o tempo todo. Que tem algo faltando. E eu não sei o que fazer. Peter, você já ouviu o ditado inação é ação? Aham, claro. Bom, é só uma maneira idiota de dizer que não se deve passar sua vida esperando que algo aconteça. Faça acontecer. Eu te amo, filho. Mas se vai ficar vagando como um sonâmbulo anestesiado pela sua própria vida, então acorde. Caraca. E em casa vemos Peter colocar meio pra dormir e ter uma rápida interação fofa com seu filho Rickard. Então, com as crianças tendo ido dormir, a conversa que ele e Mary Jane ficaram de ter começa. E é uma conversa maravilhosa, galera. Mary Jane é retratada perfeitamente como ela sempre foi desde que ela amadureceu nas histórias originais. Ela é sábia, parceira, gentil, escuta o parceiro, busca entender e, é claro, inspira o Peter. Agarra ele quando ele tá lá embaixo e joga ele lá pra cima de novo. Caraca. Essa é a Mary Jane de verdade. E a gente vê na conversa dos dois o quanto o Peter apoia ela e ela apoia o Peter. O quanto esse casal, apesar de não ser perfeito, como qualquer outro casal aí fora, ainda assim é um maravilhoso exemplo de um relacionamento saudável que todos deveríamos buscar fazer parecido. Dois parceiros que se apoiam pro que der e vier. Eu te conheço, Peter Parker. Você é um marido maravilhoso e não fica pra trás como pai. Mas há anos tem estado com essa... essa nuvem pairando sobre você. Você vem tentando disfarçar, mas não está satisfeito com quem você é. Você sabe o que tem que fazer? Acho que sei. Sim. as coisas vão mudar entre a gente? Nunca. Bom, então... isso resolve o problema. Tô indo pra cama e você... pega ele, estigrão. A icônica frase da Mary Jane. o que é essa bola aí, esse negócio... depois disso, vemos o Peter pegando aquela estranha esfera de metal que vimos mais cedo e dessa vez temos todo um flashback que nos dá muito contexto e vemos o que aconteceu na noite passada. Peter recebe uma mensagem de um Tony Stark holográfico. Um Tony Stark bem jovem, diga-se de passagem. Eu não sei aí do contexto pra isso, meu Deus. Onde aqui, nesta conversa, a mensagem de Tony informa Peter sobre tudo o que o Criador fez, toda a vida que o Criador roubou de Peter e de todos os outros heróis. E de como Tony planeja reunir vários heróis, combater isso e libertar o mundo do controle do Criador. Tony diz que enviou mensagens parecidas como essa para outras pessoas como Peter e que se tudo der certo, em seis meses o plano dele vai se concretizar e o mundo estará cheio de heróis novamente. Se tudo der certo. Ele chega até a dizer ao Peter de que ele era um dos mais importantes heróis e de que é a maior esperança dele que o Peter esteja entre eles. E é assim que o Peter consegue essa tal dessa esfera de metal que de acordo com o Tony acoplado lá dentro nas nanotecnologias do Mucho Loucas ainda, enfim. Lá dentro tem não só o traje preparado para o Peter como também abre aspas catalisador bio-orgânico fecha aspas para o Peter se submeter a uma transformação pós-humana. Basicamente com essa esfera ele pode agora ter o traje e os poderes que eram para tecido dele desde o início. É isso. Vai ganhar roupa e poder. Pronto, resumido. Então Tony repete mais uma vez de que o Criador e o Conselho dele roubaram o futuro do Peter. Desviaram o Peter do caminho que ele deveria ter seguido. E aí vem a grande pergunta que Tony faz ao Peter. Você quer isso de volta? E bom, seguindo tudo o que sabemos desse Peter até agora nessa história do quanto ele sentia que alguma coisa faltava na vida dele de como ele confirmou de que sim tinha algo faltando mesmo e agora tendo basicamente a benção do tio Ben e da Mary Jane só tem uma coisa que esse Peter pode responder. A última imagem desta edição é honestamente de arrepiar, cara. Apenas uma silhueta no topo dos prédios iluminada pela luz do amanhecer. Uma silhueta muito familiar para nós. Essa é a primeira edição, rapaziada. Vale aqui alguns comentários e opiniões minhas. Pessoalmente, eu não curto o Tony Stark ser aquele responsável por unir todo mundo. Honestamente, eu não acho que ele é digno desse papel. Isso me parece muito mais influenciazinha de filmezinho Robert Donnie Jr. do que realmente algo que um roteirista genuinamente conhece essas histórias e esses personagens quis colocar verdadeiramente na história. Então, fica estranho para mim essa escolha. Porque a verdade é que Tony Stark não é, nem nunca foi e nem nunca vai ser um símbolo de união. As qualidades do Tony são outras. As coisas que ele inspira as pessoas são em outros pontos, não em união. Então, assim, para mim, fica muito forçado o Stark ser aquele que une a galera toda. Simplesmente vai contra tudo o que o personagem é. Exemplos muito melhores que ele para reunir os heróis seriam Capitão América, Senhor Fantástico, Pantera Negra, Professor Xavier, Nick Fury e por aí vai. Eu também não curto muito o fato de que foi o Stark que fabricou o uniforme do Peter. E os poderes do Peter também? Isso não foi muito bem explicado, mas de fato é muito estranho e talvez crie um puta furo de roteiro. Afinal de contas, se ele pode fabricar Homens Aranha, por que não fazer um exército inteiro disso? Ou sei lá, pelo menos dar esses poderes para os heróis que ele for recrutar que não tem poderes. Tipo, sei lá, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, tá ligado? Enfim, vamos esperar uma explicação nas próximas edições. Pode não ser um furo de roteiro. Passando um paninho. E assim, o que me faz aceitar um pouco mais nesse universo o Tony ter feito a roupa do Peter e não no UCM é porque nesse universo o Tony sabia que era para o Peter ser o Homem-Aranha. Então eu suponho de que ele viu como era o Homem-Aranha e aí ele copiou o que o Peter fez para fabricar esse traje para o Peter. Então, menos mal. Menos mal. Mas eu imagino que esse traje vai ter alguns pirocópteros tecnológicos. Bem provável que vai ter. Só estou dando minha opinião sincera sobre alguns pontos que não me agradaram. Isso, de maneira nenhuma, estraga a história. São só coisas que eu vi, olhei e pensei. É, não curti isso. Não achei legal. Não achei maneiro. A história no geral está ótima. E agora, rapaziada, falando sobre o Peter se tornar o Homem-Aranha aqui. Tem algo muito interessante sobre isso, galera. Pois assim, a origem do Homem-Aranha sempre começou em um acidente que poderia acontecer com qualquer um. Somado depois com a tragédia e a culpa de perder o seu amado tio. Tudo isso, mais as experiências que vieram depois na vida de Peter, que é o que o tornaram verdadeiramente o Homem-Aranha. Mas dessa vez, não foi um acidente. Peter escolheu se tornar o Homem-Aranha. Ele buscou esse destino. E destino é uma boa palavra para essa história, pois é um tema importante aqui. Porque assim, de fato, qualquer um poderia se tornar um Homem-Aranha. Todo mundo sabe sobre isso. Todo mundo pode ser um Homem-Aranha. Todos podemos ser. mas ninguém poderia ter se tornado o Homem-Aranha, pois apenas Peter Parker é o Homem-Aranha. O destino de Peter Parker é fazer o bem, com ou sem uniforme. Mas não porque Peter está preso num evento canônico igual o filme do Aranha Verso 2. Tenta te enganar para acreditar. Não, Peter escolhe esse destino. Com ou sem aranha, ele escolhe fazer o bem. Porque as pessoas que ele ama o inspiram para isso. Não existe evento canônico. Isso é uma mentira covarde criada para justificar um roteiro mesquinho e rancoroso. É, um dia eu falo mais sobre isso. Os diretores admitiram isso, tá? E assim, existe uma grande diferença entre você seguir um destino e você escolher o seu destino. E é isso o que fez tão especial o final dessa história. Evento canônico não existe e nem nunca existiu. É você quem escolhe o seu destino. Sempre foi assim e sempre vai ser. Não existe uma força mágica que remove toda a responsabilidade das suas mãos, dos seus erros, porque estava predestinado para acontecer. Isso não existe. é você quem faz, quem escolhe o seu destino. Sempre foi assim e sempre vai ser. E assim, pessoal, talvez essa história não seja 100% como eu queria. Como vocês puderam ver, eu sempre tento prezar a maior transparência e sinceridade com vocês sobre o que eu estou sentindo. Então eu critiquei coisas aqui e ali que eu não gostei, apesar da história continuar sendo maravilhosa. E... Assim, gente, Talvez essa história acabe não sendo isso tudo. Talvez ela decepcione no final. Assim como várias outras histórias que começaram muito bem também decepcionaram no final. Talvez essa história não seja a luz no fim do túnel que os fãs do Homem-Aranha tanto precisam. Mas essa é uma história que rejeita toda a nova visão moderna sobre o que é para ser o Homem-Aranha. de que ele, Peter Parker, é só mais um, não é especial, de que Peter deveria sempre ser um moleque que nunca cresce, nunca evolui, ou quando evolui, evolui para baixo, sendo um merdão, um capacho, um otário, um fraco de merda. Ou que talvez ele deveria ser adaptado como algo completamente irreconhecível, distorcido e que não inspira ninguém a fazer o certo, ser melhor, ser responsável. enquanto é vendido como uma grande adaptação. Essa história disse não. Ela disse não para os desenhos atuais do personagem. Ela disse não para o jogo do personagem que bateu recordes de vendas. Ela disse não para filmes milionários, bilionários até. E ela disse não para o próprio universo principal, original e o mais importante do personagem que atualmente é simplesmente triste e patético. Ela disse não para tudo isso. E isso é muito especial, cara. Essa história pode não ser, como eu disse, a nossa luz no fim do túnel. Mas por enquanto, hoje, essa história significa algo muito importante no coração de tantos fãs do Homem-Aranha. Algo muito forte. algo que os fãs desse herói sempre vão ter. Esperança. Uau. Essas pessoas roubaram seu futuro. Essas pessoas te desviaram do seu destino. A questão é... Você quer isso de volta? Eu quero. Então acorde. Bravo. Essa musiquinha aí é muito maneiro, cara. Pega ele, estigrão. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse caso aqui do Último Enche de Homem-Aranha Pelo menos até agora, até o momento Pelo menos foi só flores, entre aspas Dele tendo até uma família Coisa que ele nunca conseguiu ter Enquanto Homem-Aranha, tá ligado? Vamos ver como é que vai ser a vida dele A partir desse momento que ele escolheu Como o Marcos falou, virar o Homem-Aranha Porque nos filmes, pelo menos que eu vejo De início, né? O Peter Park Ele é aquele tipo de herói Que sempre rejeita os poderes Engraçado que isso daí Não é padrão só do Homem-Aranha Parece que é padrão de qualquer herói Que eu já tenha visto Num filme, sei lá O cara começa Ai não, que esse poder Ai O cara consegue voar É super forte Faz um monte de coisa Que um monte de gente gostaria de fazer na vida E o cara consegue ficar Ai Ai, que essa é muita responsabilidade Sabe? E não Aqui, no caso desse Peter Park Ele escolheu de fato Essa vida, tá ligado? Mesmo ele não sabendo O que aguardar a ele Porque, né? Querendo ou não Nesse contexto Ele não sabia da vida de Homem-Aranha Que ele teria Se ele tivesse os poderes Da forma que todo mundo conhece E provavelmente também Não teria a família Que ele construiu Cara, eu também gostei Embora não seja de ler quadrinhos Mas eu vou tentar acompanhar aqui Os vídeos do Marcos Se vocês quiserem Que eu trago os próximos vídeos Que ele vier falar Sobre esse Ultimate Homem-Aranha Provavelmente ele deve falar Sobre Deixo nos comentários aí Pra eles poderem ver juntos Eu particularmente gostei Do vídeo do cara Tu manda muito bem A edição também é muito boa As figuras dos Homem-Aranha Quando você vai falar alguma coisa Se indagar alguma coisa Fica muito engraçado Tá ligado? Parece que o Homem-Aranha É mesmo perguntando isso Então um sucesso pra você Valeu Marcão Tamo junto E eu vou deixar o link dele aí Gente, na descrição do vídeo Passa no canal do cara lá Dá uma moral Deixa like pra ele Se inscreve no canal dele Se vocês não forem inscritos E é claro Façam o mesmo aqui Se inscreve no canal E ativa o sininho Vou ficando por aqui Mas antes deixo o meu agradecimento A todos os membros do canal Por terem me apoiado Ou estarem me apoiando Até aqui Se não fosse por vocês E também é claro Todos do canal Não haveria canal Então muito obrigado Gente, eu vou ficando por aqui Como eu falei e repito Link na descrição Minhas redes sociais também TikTok, Instagram O que for Tá aí na descrição do vídeo Se vocês quiserem me seguir também lá Pra ver coisas diferentinhas Sobre o meu cotidiano Tá? Então é isso Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu E valeu